Logo ao lado do meu nome, aqui aparece uma cartinha, um envelopezinho, que é onde a gente vai receber as notificações de mensagens que vão ser enviadas pela ANEEL para as distribuidoras, né? Relativo aos projetos de eficiência energética. No canto superior esquerdo, a gente tem aqui um menu, tá? Clicando aqui, abre-se um menu, que a gente tem links para as principais páginas do sistema, tá? Vocês vão ver que vocês têm alguns acessos diferentes daqueles do usuário público, ok? Então, eu vou focar aqui no que vocês vão ter acesso especificamente para tramitar informações sobre os projetos. Então, nesse menu comunicação, tá? Vou clicar aqui, a gente tem aqui a parte de mensagens. Então, essa é a tela de registro de mensagens, que basicamente serve para vocês fazerem envio de comunicações à ANEEL, e a ANEEL enviar comunicações também relativas aos projetos de eficiência energética. Eu tenho aqui já algumas mensagens fictícias que eu troquei. Aqui eu tenho mensagens que eu enviei deliberadamente, tá? Eu vou mostrar para vocês. E também eu tenho mensagens que foram geradas automaticamente pelo sistema, como por exemplo, essa primeira aqui, que é uma solicitação de reavaliação de um dado projeto, tá? Mais à frente a gente vai ver no observatório como fazer essa solicitação. Então, o envio de mensagens, eu posso vir aqui nesse iconezinho do canto superior direito, esse mais, clico aqui, e aí eu vou dizer que tipo de mensagem que eu quero enviar, né? Se é relativa a um projeto ou se é relativa a um plano de gestão. Vamos fazer uma mensagem vinculada a um projeto. E aqui eu posso digitar parte do título ou do código desse projeto que ele vai buscar para mim. Então, eu vejo aqui apenas projetos da minha distribuidora. E eu vou vincular essa mensagem com o projeto específico. Vou pegar esse aqui. E aí eu vou colocar o assunto da minha mensagem. E o texto também, a informação que eu quero transmitir. Se porventura eu quiser anexar algum documento, alguma comprovação de alguma coisa, eu vou aqui, esse mais aqui embaixo, em anexos. E a gente pode anexar arquivos aqui. E aí basta clicar em enviar. Essa mensagem vai então ser encaminhada para a SPE e aí vai ser recebida por um analista da SPE responsável pela sua distribuidora. Aqui a mensagem que a gente acabou de traçar. E ela está vinculada a este projeto. Aqui também no canto superior direito a gente tem uma lupinha, tá? Porque eu tenho aqui alguns campos para fazer filtros dentro do cadastro das minhas mensagens, tá? Por exemplo, eu vou procurar essa mensagem pelo código do projeto. Não sei, 996 mesmo, não vou filtrar aqui. E aí eu vejo só mensagens vinculadas a projetos que contenham este código, tá? Posso filtrar tanto pelo código quanto pelo assunto. Então, vamos lá.